É a Mila, tá? Então pega a visão Hoje eu quero putaria, eu quero sentar na pica Hoje eu quero putaria, eu quero sentar na pica Quero putaria, eu quero sentar na pica Vou convocar minha amiga, você vai botar nas duas Vou convocar minha amiga, tu vai colocar nas duas Colocar nas duas Eu vou ficar de quatro e tu empurra, tu empurra, tu empurra na mechota Eu vou ficar de quatro e tu empurra na mechota Ela vai ficar de frente e você faz o frango assado Ela vai ficar de frente e você faz o frango assado Faz o frango assado, você faz o frango assado Fode, fode essa puta maluca Fode, fode essa puta maluca Novinha safada gosta muito de piroca Novinha safada gosta muito de suruba Fode, fode essa puta maluca Fode, fode essa puta maluca Novinha safada gosta muito de suruba Novinha safada gosta muito de homenage Novinha safada gosta muito de homenage Hoje eu quero putaria, quero sentar na tua pica Hoje eu quero putaria, quero sentar na tua pia Vou convocar minha amiga, tu vai colocar nas duas Ah, ah, coloca, coloca na minha amiga Coloca, coloca, coloca na minha amiga Coloca, coloca, coloca na minha amiga Coloca, coloca, coloca na minha amiga Eu vou ficar de quatro e tu empurra na mechota Ela vai ficar de frente e você faz o frango assado Vai ficar de frente e você faz o frango assado Fode, fode essa puta maluca Fode essa puta maluca Vai, fode essa puta maluca